Música 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 Já inventou palavras para assumir esse momento És o seu mal da nossa dor, nossa felicidade, nossa alegria Até Deus surprete a nós, por transformar a nossa imagem No céu, no céu Coração e salvem pela boca, e a nossa voz xinga louca De tanto gritar, I love you De tanto gritar, I love you Nosso amor é lindo, nosso amor é lindo Que nos faz feliz, também aquece-me a lesquece a cada uma Se o mundo no céu, no céu Por que falamos sozinhos na rua? Nos chamam loucos Por que contamos os cerdos no céu? Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem, o sol, guitarra, cuscarão E aí, pá, ligais! O mundo chama louco, porque fala-me sozinhos na rua Porque contamos os tempos das mulheres Porque tatuamos nossa imagem, no coração Paradinha! E cai neve, em todas as canções Até no rádio, onde ficam as canções O mundo rendeu-se ao nosso suiz Somos exemplos do paraíso Formamos o Pabrefeito, formamos o Pabrefeito E a nossa chama espalha, o suiz encontra Como é que o suiz? Como é que o suiz? Não, 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 não Como é que o suiz? Como é que o suiz? Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinhos na rua Nos chamam loucos Porque contamos os tempos das mulheres Mas o mundo nos chama loucos Porque tatuamos nossa imagem Onde? Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinhos na rua Nos chamam loucos Sobra a tradição que a cantar isso Sobra a tradição que a cantar isso Sobra a tradição que a cantar isso O que é isso? O que é isso?